A Universidade da Madeira poderá ter cursos superiores de dois anos. Já no próximo ano, o leitivo reitor José do Carmo diz ainda que não há áreas de formação definidas, mas garante que a UMA tem todo o interesse nestes cursos. O objetivo do Ministério da Educação é já no próximo ano substituir os cursos de especialização tecnológica por cursos superiores de dois anos. A Universidade da Madeira já manifestou à tutela o interesse em alargar a oferta, mas falta ainda definir as áreas de formação. A Universidade da Madeira desenvolveu um sistema de controle de passagem em tempo real para os atletas do Madeira Island Ultra Trail. É muito importante para nós porque, para além da componente, digamos assim, da perspectiva do espetáculo, porque é sempre bom ter os tempos online, não é? Porque os acompanhantes, os familiares, os amigos gostam de saber onde é que andam e param os atletas. É também para nós uma variável crítica de sucesso neste evento. Falo da questão da segurança. O sistema será usado já este ano nos mais de 20 postos de controle da prova, que consiste na travessia da ilha.